Música Lá embaixo nós não vemos as formigas a cavar Trabalhando, construindo o seu lar As vagadas dessa seda Lá nas árvores de flor em flor As abelhinhas vão lá Rastejando, pulando ou afotuar Lavando a borboleta linda como a celebrar Milhões de espécies com o nome a chamar Sem ser predileva tantos para explorar Grilo, mariposa, tem o escrito, tem a mesma Tem a bomboleta, abelha, joaninha curta Quer saber qual o meu inseto predileva? Milhões de rosas, pernas, papas, terminar Minhocas e larvas para pegar a tubar Ao olhar com a lupa, brigando a visão Vão ficar bobos, o que encontrarão no chão Aranha desce, pega as osas, três Olhando com oito olhos, com oito patas, passeia Chamá-la de inseto, seria imprudência Arraquídeo na veia Seu inseto predileva tantos para explorar Grilo, mariposa, tem o escrito, tem a veia Tem a bomboleta, abelha, joaninha curta Quer saber qual o inseto predileva? Lá, 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 lá Falilá, lá, 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 aí Música Música